O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou na manhã desta terça-feira à sede da Justiça Federal em Brasília para depor na ação em que é acusado de tentar obstruir as investigações da Operação Lava Jato. Lula pediu que o depoimento fosse prestado por meio de videoconferência a partir de São Bernardo do Campo, onde mora, mas teve o pedido negado pelo juiz por ser uma ação pública. Um esquema especial foi montado com maior rigor no controle de entrada ao prédio para garantir a segurança. De um lado, manifestantes protestaram contra Lula. Já outros foram prestar apoio ao ex-presidente. Eu quero que a Justiça reconheça que o que o Lula fez, ele fez para que o povo brasileiro tivesse acesso ao melhor, tivesse acesso à partilha do pão e do vinho, que é o básico de todo cidadão do mundo inteiro. Lula, 2018, eleito democraticamente pelo povo. Lula é réu junto com o pecuarista José Carlos Bunlai, o banqueiro André Esteves, o ex-senador Delcídio do Amaral e mais três pessoas. Todos são acusados de tentar comprar o silêncio do ex-diretor da área internacional da Petrobras, Nestor Cerveró, para que ele não firmasse acordo de delação premiada. Todos os réus negam as acusações. Lula, guerreiro da pátria brasileira!